Olá pessoal, trazendo aqui o primeiro vídeo do ano de 2024 e vamos bordar comigo vários barrados lindos e desejo também a vocês um feliz 2024 com muitas bênçãos, seja um ano produtivo, de muitas realizações e vamos seguir bordando juntinhas, ok? Vamos lá desfiar o nosso primeiro vídeo e para esse barrado deixando o espaço de quatro centímetros vou marcar e o primeiro fio a ser puxado eu levanto esse primeiro fio puxo ele até aqui na lateral e para esconder primeiro fio é chatinho, aqui cortou, mas como eu marquei o instante ainda dá para esconder veja, primeiro segundo terceiro quarto quinto e sexto seis fios e sexto e sexto vamos tirar e dois e três eраз 1 2 2 1 Cinco e seis. Pronto. Aí aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. No quinze eu vou puxar, aí puxo o outro, vai ser dois fios. Aqui. Dois fios. Agora vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. No quinze. Tiramos mais dois fios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tiro mais dois. Aqui eu desfiado. Puxamos até na lateral. O outro fio que foi. E vamos ficando com esse resultado aqui. Aí aqui. Vamos deixar esse mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aqui, do mesmo jeitinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E vamos tirar mais seis fios. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxamos todos eles para primeiro esconder. E aqui vamos quadricular. Depois eu mostro a vocês como esconder. Aqui nós vamos quadricular esses dois quadrados. Contando, veja que aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aqui a gente vai deixar esse mesmo espaço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aí agora eu tiro dois fios. Aí puxo esses fios até aqui. E aqui a gente corta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dois fios. E assim a gente quadricula esse espaço aqui, desse desfiado, toda a extensão do pano. Vai ficando esses quadriculados para a gente trabalhar. E aqui você corta. Esses aqui. E esses aqui você esconde. Vai levar para o avesso, ó. Puxar aqui todos esses fios. Veja. Coloca a minha agulha, a agulha, na parte da bainha da máquina, só na parte do avesso. Pego três fios, pode ser três. Coloco aqui dentro. Aqui é para dar um acabamento bem legal. Aí eu coloco aqui dentro, puxo, escondo o fio. Agora pego os mais três, coloco novamente a agulha. Sem linha ainda, né? Coloco os fios aqui dentro. E assim todos os fios estarão escondidos. Corto. E fica assim, direito. E assim eu faço com todos os fios. Aí saímos com a linha aqui no meio. E trabalhamos com uma pétala no cantinho. Prendo e volto para o meio. E aqui eu saio com a outra pétala na lateral. Aí prendo a linha e volto para o meio. Aí aqui a outra pétala. Volto para o meio e faço minha última pétala. É uma florzinha com quatro pétalas. Aí agora... E aqui eu saio com a minha linha no meio. Dessa pétala eu já coloco, veja, ela aqui para trás. Aí venho... Volto. Essa florzinha não é margarida. Essas pétalas. Aí eu vou dividir esse espaço. Deixando quatro pontinhos. Dois. Três. E quatro. Do mesmo jeitinho aqui. Quatro. Dois. Três. E quatro. Aí aqui eu venho com a minha primeira pontinha. O segundo. E quatro. Um. Dois. Quatro. Aí agora eu venho trabalhar esse quadrinho. Eu coloco para o avesso, veja. Coloco minha linha aqui. Escondendo. Já saio com ela aqui, ó. Aí fica escondida. Aqui eu vou trabalhar essa florzinha. Que é a margarida de quatro pétalas. Aí eu venho com a agulha aqui. Veja. Aí volto. Passo ela aqui por baixo. Tá a minha primeira pétala prontinha. Prendo e volto para o meio. Aí eu venho para essa outra pétala no canto. Dois. Coloco aqui, olha onde eu coloco. E volto para o meio. Agora minha terceira pétala. Prendi e volto para o meio. Aí venho para a última pétala. Agora eu venho e coloco minha agulha aqui. E vou trabalhar essa florzinha. O primeiro pontinho dela. O segundo. O terceiro. E o quarto. Aí venho para o primeiro. Segundo. Terceiro. E aqui o quarto. E aí a outra pétala. Essa florzinha é uns tracinhos, né? Vocês estão observando que é diferente das pétalas. Eu coloco e volto para o meio. Coloco. E o meio. E aqui eu concluí minhas. E assim você vai trabalhar esses quadrados alternando essas florzinhas. Vai ficando assim. Margarida de quatro e essa florzinha. Margarida de quatro aqui. Margarida de quatro. E aqui. No meio. Desse barrado. Vamos trabalhar com o ponto giramundo. Você tira a linha. Na largura do seu pano. O pano aqui tem 48 centímetros. E você deixa passar um pouquinho assim. Você corta. E vai trabalhar com o ponto. O ponto giramundo vai trabalhar de três em três. Olha. Separo três. Pego três. Pego minha agulha em direção para mim. Abraço esses três fios e puxo ela para frente. Três fios. Pego três fios. Giro a minha agulha e puxo ela para frente. Três fios. Três fios aqui. Coloco minha agulha. Giro e puxo a linha para frente. E vai ficando este resultado. Três repetindo. E três. Veja. Coloco a agulha nessa direção. Abraço os três fios. Coloco a agulha para frente. E puxo a agulha para frente. E puxo a linha para frente. Três fios. Eu separo. Pego os três. Coloco aqui a agulha. Olha a direção. Abraço esses três fios. Giro a agulha. E puxo a linha para frente. E vou ter este resultado. E esta bainha no meio com este ponto. Aqui também vamos trabalhar com gira mundo. Vocês gostaram deste barrado? Deixe seus comentários. Compartilhe. Se inscreva no canal. Que eu trago mais barrados para bordarmos juntos. Deixe. Deixe. Deixe.